Batam palmas! De novo! Mais uma vez! Obrigado! Batam palmas para quem sempre faz o bem Sem olhar a quem, se é você também Palmas pra você e vem Timitinho! Batam palmas! De novo! Mais uma vez! Obrigado! Batam palmas para quem sempre faz o bem Sem olhar a quem, se é você também Palmas pra você e vem Palmas! De novo! Mais uma vez! Obrigado! Batam palmas para quem sempre faz o bem Sem olhar a quem, se é você também Palmas pra você e vem Palmas para o dia que acabou de nascer Com sinceridade nunca se esqueçam de agradecer Todas as pessoas de alma boa também Que não precisam do Nobel da Paz pra fazer o bem Que mesmo sem dinheiro é solidário o tempo inteiro Gasta até o que não tem pra não ver o outro em desespero Clique no time e tira No time do PH Batam palmas mais uma vez Batam palmas para quem faz o bem Mais uma vez! Obrigado! Batam palmas para quem sempre faz o bem Sem olhar a quem, se é você também